O título de cidadão paulistano foi concedido ao Osmar dos Santos nesta segunda-feira, em sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. Osmar Afrisio dos Santos, natural de IEP, no interior do estado, tinha apenas 12 anos quando chegou na cidade de São Paulo. E desde menino, foi trabalhar no tradicional bar O Rei das Batidas, no bairro do Butantã, muito frequentado por professores e alunos da Universidade de São Paulo pela proximidade. Desde cedo, já mostrava o seu talento e chamava a atenção. Ele tinha acho que 13 ou 14 anos, era uma figuraça, uma criança alegre, brincalhona, amiga de todo mundo. E a gente foi criando uma empatia, uma amizade. Quando ele era molecão, ele imitava ambulância, corpo de bombeiro, carro de bombeiro, alto, igual. E aí todo mundo começou a chamar a atenção dele, ele chamava a atenção de todo mundo. E sempre simpático, sempre sorridente, sempre brincalhão. Com os anos, se firmou no ofício de garçom e se especializou em observar e a contar histórias. De lá pra cá, foram 50 anos dedicados ao trabalho, mas também a paixão de escrever. Os clientes do bar falam da alegria em conviver com ele. Osmar, ele é uma figura que brilha lá no bar. Provavelmente ele vai puxar um papo com você, fazer alguma poesia e fazer se sentir em casa. Ele é um pouco da própria cidade de São Paulo. É uma figura boêmia, criativa, divertida e que é um pouco caótico, assim como a cidade. Mas a gente sente muito a vontade junto com ele. O Osmar sempre foi muito comunicativo, né? E aí a gente nunca sabe se surgiu poeta sendo garçom ou garçom que se tornou poeta. A cultura de bar não é só uma cultura do álcool, né? Mas também é de conversa, é de encontros, de situações que a gente vivencia. O Osmar é a cara de São Paulo, trabalhador acima de tudo. Ele é a cara do cidadão paulistano. Hoje, aos 62 anos, Osmar dos Santos conta como começou a se dedicar a escrever livros e poesias. É impossível estar alheio à movimentação literária que acontece invariavelmente todos os dias no Rei das Batidas. É impossível, assim, você em um dia só conviver com a turma da Fefeleche, história, geografia, química, física, matemática, geologia, educação física. Então, assim, são muitas ideias. E chegou uma época que a turma da USP começou a me incentivar a contar histórias. Aí eu falava que eu não sabia escrever, né? E aí alguém falou, não, tenta, né? Aí eu comecei a ler livros, João Cabral de Mello, Machado de Assis. Aí eu comecei a escrever do meu jeito. Aí foi quando eu fui descoberto, assim, para esse talento de escrever. A trajetória dedicada a fazer o bem e a tornar a cidade mais humana o qualificaram para receber o título de cidadão paulistano. A honraria foi proposta pelo ex-vereador, agora deputado estadual, Antônio Donato, que mencionou o papel e as qualidades do homenageado. A cidade tem muitos personagens, né? E a gente pode dizer que o Osmar, do Rei das Batidas, é um desses personagens, né? Virou um símbolo do próprio estabelecimento, que é o Rei das Batidas, né? E quando o então ex-deputado Vicente Cândido falou, pô, vamos homenagear o Osmar, eu topei na hora, porque eu achei que, de fato, a gente dá o título de cidadão paulistano para uma dessas personagens da cidade, né? É iluminar um pouco o que é São Paulo, né? Ele tem muitos atributos e aquela convivência lá naquele espaço, acho que despertou nele essa vontade de escrever, de falar sobre sua história. O Seu Osmar e a história dele, do Rei das Batidas, que é um bar que fica ali no Butantã, próximo à USP, faz parte ali de uma história de intelectuais, artistas, uma série de gerações que passaram por esse bar, que pensaram a cidade de São Paulo, que cantaram a cidade de São Paulo, que fizeram poesia, que modificaram a cidade de São Paulo. Então, eu acho que tanto a história do Rei das Batidas quanto do Seu Osmar são histórias que se confundem com a história da cidade de São Paulo. Então, por isso que a gente precisa homenagear figuras como essas, que fizeram parte da história da nossa cidade, e uma pessoa tão interessante, importante e que contribuiu bastante com a nossa cidade, com esse espaço cultural, político, social. É importante esse título na Câmara para o meu tio, porque ele, além dessa sofisticada profissão de garçom que atende a todos os cidadãos paulistanos que comparecem, ele elabora um discurso poético, uma narrativa acolhedora, uma mensagem que recepciona e faz as pessoas se sentirem tritidas. Eu acho que essa valorização desse eu poético também está implícito nesse título de cidadão paulistano. Eu me sinto assim, né, muito lusongeado e isso aumenta muito a minha responsabilidade. São Paulo, eu canto porque você existe e a minha vida se completa. Eu não sou um simples garçom, eu sou Osmar, seu fã, amigo, amor e poeta.